Adorar O grande Deus que quer reinar em teu viver Em problemas e tristezas nos amparem em suas mãos Cada dia vou louvá-lo, pois sua graça nos dá proteção Adorar Tem tudo fés E nos mantém Com o seu poder A louvar O grande Deus que quer reinar em teu viver Céus e terra rendem glórias Ao eterno Criador Vou seguindo pela estrada Amparado em seus braços de amor Adorar Adorar Tem tudo fés E nos mantém Com o seu poder A louvar O grande Deus Que quer reinar em teu viver E quer reinar em teu viver E quer reinar em teu viver Amparado 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 em teu viver